Música E veja só, você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor ter nada que lutar pelo que eu quiser Mas pera aí, ouço o forró trocando, tem muita gente a ver Não é hora pra chorar Porém não é negado o seu falar de amor Se canta o sentimento, seja ele igual o amor Me leve, me leve onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta o meu coração E bate no compasso da sua bomba de paixão É, pra tudo ouvir, pra cego ver E esse short faz milagre acontecer É, pra tudo ouvir, pra cego ver E esse short faz milagre acontecer É, pra tudo ouvir, pra cego ver E esse short faz milagre acontecer É, pra tudo ouvir, pra cego ver E esse short faz milagre acontecer Eu escrevi seu nome na Fátima O sangue que corre em mim sai da tua veia E veja só, Bartu morreu, você é a única que não me dá o valor Então por que será que esse valor que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas eu tenho nada Então é o melhor que nada que eu lutar pelo que eu quiser Mas pera aí, o chocó roca, canto, tem muita gente a ver Não é hora pra... Jackson, show! Chama! Olhe não é pegado se eu falar de amor Se eu quero sentimento, seja ele igual for Alô, Paim, vamos dançar, Paim Ele é onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta o meu coração E bate no compasso da sua culpa de paixão É, pra surdo ouvir, pra certo ver Que esse short faz milagre acontecer É, pra surdo ouvir, pra certo ver E esse short faz milagre acontecer Vai! Caraca! E dança! E dança! Alô, ao vivo! E dança! 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 E dança!